Olá, aqui é a professora Eliseth M. Appel e hoje nós vamos falar do modernismo, principalmente da primeira geração modernista, que é chamada a geração de 22. Por que geração de 22? Porque se inicia em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Como vocês sabem, antes do modernismo começar, nós tivemos no Brasil um período de transição que a gente chama de pré-modernismo. E na Europa, houveram as vanguardas. Tanto o pré-modernismo quanto as vanguardas, e principalmente as vanguardas, têm influência direta nessa geração de 22. Esses autores escreveram alguns manifestos, não chegam a ser vanguardas, mas são muito parecidos com as vanguardas. E a partir desses manifestos e das influências que eles têm da Europa, começam a escrever a literatura brasileira. Só para recapitular, nós tivemos algumas tentativas de criar uma literatura brasileira. A primeira tentativa que a gente chama de uma literatura brasileira é o quinhentismo. Porque antes de 1500 não tivemos literatura no Brasil. Obviamente porque os povos que aqui viviam eram ágrafos, eles não tinham escrita. Eles tinham as chamadas oraturas, que são as histórias oralizadas, contadas de pai para filho e de geração para geração, mas não eram registradas. Então, a partir de 1500, nós temos o início de uma escrita da literatura em território nacional. Mas ainda não pode ser considerada genuinamente brasileira, porque ela é escrita por portugueses que vieram para cá. A próxima tentativa de uma literatura brasileira é o romantismo. Porque nessa época, principalmente na primeira geração romântica, se valoriza aquilo que é local. E criou-se então o indianismo para valorizar o passado heróico dos nossos habitantes primitivos. É claro que também foi uma literatura com um viés europeu, porque o índio não era retratado tal como ele era realmente. E sim, ele era meio que inventado a moda do herói de cavalaria medieval. E agora, então, nessa transição aqui do modernismo, aí sim a gente começa a ter uma literatura bem nacional mesmo. Quando eu digo bem nacional é porque ela caminha com os próprios pés. Ela não precisa mais depender das tradições europeias para existir. Ela pode, sim, pegar todas as influências que ela quiser, como modelo, mas não é necessário que se copie nada. Porque o modernismo é uma geração mais livre. Então, o Oswald de Andrade foi um desses escritores de manifestos. O Manuel Bandeira destaca-se principalmente porque ele escreveu o poema Os Sapos. Não principalmente, mas porque ele escreveu o poema Os Sapos, que foi lido na Semana de Arte Moderna por Ronald de Carvalho. Esse é um poema que satiriza o academicismo, aquela escrita automática dos parnasianos e dos simbolistas que se preocupavam muito com a rima, com a métrica, com a beleza da poesia e não muito com o sentido das poesias. E o Mário de Andrade, o autor de Pauliceia Desvairada, de Macunaíma e outras obras mais, mas vamos falar um pouquinho mais dessas, Pauliceia Desvairada é um livro de poesias. Desvairado quer dizer enlouquecido e Pauliceia vem de São Paulo. Então, é uma São Paulo enlouquecida em crescimento, em desenvolvimento ali naquele início de modernismo. E o Macunaíma, que é o livro em prosa. O próprio autor chama esse livro de Rapsódia. A gente pode dizer que é um romance ou uma novela, mas o autor chamava de Rapsódia. Conceito de Rapsódia. Rapsódia é uma composição musical que tem muito conhecimento popular. E esse livro é uma composição musical? Não. Mas ele chamou de Rapsódia porque, para escrevê-lo, ele fez uma pesquisa intensa no Brasil de histórias populares, de ditos populares, de tradições, de conhecimento em geral. E, a partir desses conhecimentos populares e lendas, ele criou a história do Macunaíma. A gente chama de Macunaíma, mas, tradicionalmente, os indígenas chamavam Macunaíma. O Macunaíma é um anti-herói. O que vem a ser um anti-herói? A gente está acostumado com os heróis dos romances, que são os mocinhos, os bonzinhos, e o vilão, que é o mal, é o bandido da história. E um anti-herói é o quê? Um anti-herói é uma mistura de herói com o vilão. Mas ele não chega a ser o bandido da história, porque você não fica com ódio, com raiva dele. Porque ele tem defeitos, enquanto que os heróis só têm coisas positivas, só têm qualidades, o anti-herói tem defeitos. Mas esses defeitos não são tão graves que fazem com que ele se transforme no vilão da história. Uma das coisas que os autores dessa primeira geração gostavam muito de fazer era valorizar aquilo que era nacional, principalmente o vocabulário, as histórias. Nessa valorização, eles também se voltam para o primitivo. Mas eles não se voltam para o primitivo igual lá no romantismo, que retrata o índio como perfeito, como maravilhoso. Para vocês compararem, eu vou ler dois trechos. Um é a descrição de Iracema, de José de Alencar, que é uma índia. Diz assim, Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira, o favo da jati não era tão doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé, grácio e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Percebam que ela é retratada como bela, como perfeita em comparação com a natureza. Vamos ver como se descreve o Macunaíma, que é esse índio, personagem central da nossa Rapsódia. Mário de Andrade diz, No fundo do mato virgem nasceu o Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo da Urariquera que a índia tapanhou, mas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Começou aqui. Ele não é, ele já é retratado como uma criança feia. E aí tem alguns episódios engraçados e interessantes que fazem com que a gente o caracterize como anti-herói. Então, desde pequeno, ele já era preguiçoso ao extremo e na tribo em que ele morava, ele dormia na rede, acima da rede da mãe. E à noite, ao invés de ele levantar para se aliviar, ele mijava quente em cima da mãe. A mãe deitava na rede de baixo, né? E o autor usa exatamente essa expressão, mijava quente, porque ele usa vocabulário popular. Ele aprendeu a falar bem tarde, com seis anos, mais ou menos. Teve uma manhã, aliás, meio-dia que ele levantou, acordou, o sol já estava a pino, ele desceu da rede e caminhou alguns passos em direção a uma pedra, olhou para o horizonte, muito calmamente, demorando um bom tempo, e de repente ele ergue os braços, se espreguiça, e exclama a primeira coisa que ele diz na vida, que é, ai, que preguiça! Então, ele é um rapaz preguiçoso, não gosta muito de trabalhar, ainda assim, ele ajuda os mais velhos, ele ajuda em todos os rituais religiosos da tribo, quando é necessário, ele trabalha também, mas se puder se desviar, ele se desvia. como eu disse, então, essa história é uma mistura de histórias, lendas indígenas, conhecimentos populares e tal. Então, o Macunaíma era o filho mais novo de três irmãos, ele era da família Tapanhuma, vivia apenas ele, a mãe, e mais dois irmãos. O irmão mais velho era bem idoso, tinha mais ou menos 60 anos, o irmão do meio era um adulto, e o Macunaíma era um adolescente. O irmão mais velho era o Manapê, o do meio Jiguê, e ele, o Macunaíma. Apesar de serem três irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles eram de três cores diferentes, três tipos de pele. O mais velho era branco, o do meio era mulato, e o mais novo, que é o Macunaíma, era negro. E como o autor explica essa diferença tão grande entre idades e cores de pele. Bem, ele conta a história, que é a história da formação da raça brasileira segundo a lenda indígena, que os três irmãos estavam indo em direção a São Paulo, primeiro eles estavam passando pela Mata Grande, e eles tinham que ir até São Paulo para recuperar um amuleto, um muirakitã, que o Macunaíma havia ganhado da Si, que era a mulher dele. A Si teve um filho, esse filho morreu, e ela ficou muito triste, e de tristeza ela morreu, e foi para o céu, virou uma estrela. Mas antes dela ir para o céu e virar uma estrela, ela entregou para ele um muirakitã. O muirakitã é um amuleto feito de pedra, amarradinho. Aqui tem um exemplo de um muirakitã, não é igual ao indígena, porque os muirakitãs indígenas são amarrados, esse aqui é com metal, mas o muirakitã dele era verde, então era um amuleto da sorte, e ele perdeu, e aí ele descobriu que esse muirakitã estava em São Paulo com o tal de Wenceslau Pietro Pietra. Ele precisou ir com os irmãos até São Paulo para reaver esse muirakitã. O Wenceslau Pietro Pietra é um industrial paulista, mas que os indígenas chamavam de gigante Piaimã, comedor de gente. E antes de então chegar até lá, eles foram pela mata e de repente eles chegaram numa lapa, a lapa é uma laje, uma pedra gigante, e olhando nessa lapa eles viram um rastro de um pé gigante, que eles chamam de O Pé do Sumé. Quem que era Sumé na história indígena era um era um pregador do era um pregador jesuíta, um padre jesuíta. Então ele disse que era O Pé do Sumé e era um pé gigante, então a água que ficou ali naquela poça era uma água encantada. E como eles estavam muito, muito, muito cansados, o primeiro que viu aquela água foi tomar e com o calor que estava ele se jogou a água para se refrescar e como os três eram negros e a água era encantada, a água foi lavando o corpo dele e foi desbotando a cor e ele ficou branco. Aí o segundo achou interessante aquele negócio de mudar de cor e também se jogou na água, se lavou, mas acontece que tinha um pouco da cor do primeiro que saiu na água e ele ficou mulato. E o nosso último personagem que é o Makunaíma, quando chegou a vez dele a água toda já tinha se espalhado, então ele conseguiu só molhar a palma das mãos e a planta dos pés. É por isso que explicam que as pessoas negras têm as palmas mais claras segundo a explicação do surgimento da raça pela lenda indígena. Resumindo a história, ele consegue reaver o Muiraktan depois de muitas peripécias e volta para a tribo. Só que chegando lá, todo mundo estava morto e os irmãos dele também morrem. Os irmãos são devorados pela sombra leprosa e fica só ele. E aí a Vei, que é a deusa Sol, faz uma proposta para o herói para que ele se case com uma de suas filhas. Ele aceita, mas como ele é malandro, ele acaba se envolvendo com uma portuguesa, a filha de um português e a Vei se vinga do herói. Aí no final da história ele acaba morrendo e se transforma por vingança da Vei e acaba se transformando na constelação da Ursa Maior. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.